Os conjuntos P e Q têm P e Q elementos, respectivamente, com P mais Q igual a 13. Sabemos que a razão entre o número de subconjuntos de P e o número de subconjuntos de Q é 32. Quanto vale o produto P vezes Q? E você, meu Deus, o problema é de quê? Conjuntos. Por quê? Ele falou de conjuntos, falou de número de subconjuntos, correto? Interpretei. Agora, a técnica R, a técnica R é estudar, revisar e exercitar. E dentro da aula a gente fala, quando acontecer isso, faz isso, anota. Agora revisa e entra na sua mente para quando chegar na questão você já saber o que fazer. A técnica R me diz o quê? Galera, está falando de subconjuntos? Vou usar a ideia de subconjuntos, tá? Achar o número de subconjuntos, tá? Você acha o número de subconjuntos e depois vê ali o que vai dar. Maravilha? O que é o número de subconjuntos? Como é que você acha o número de subconjuntos? É 2 elevado ao número de elementos do conjunto, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho o quê? P mais Q é igual a 13. Ele falou. E eu tenho o quê? A razão entre o número de subconjuntos de P e o número de subconjuntos de Q é 32. O que é razão? Uma coisa sobre a outra. Então, eu tenho o quê? Sub de P sobre sub de Q. Essa razão é 32. Show de bola? Aí ele pede o produto P vezes Q. Ou seja, você tem que achar o valor do P e o valor do Q. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, pensa comigo. Para você achar o número de subconjuntos de P, você vai fazer 2 elevado ao número de elementos. E o número de elementos, ele falou que é P. Então, o número de subconjuntos de P é 2 elevado a P. Porque P é o número de elementos. E o número de subconjuntos de Q é 2 elevado a Q. Show de bola? Agora sim, eu vou ter essa razão. Sub, vou substituir. Sub de P sobre sub de Q igual a 32. Sub de P é o quê? 2 elevado a P. Sub de Q é o quê? 2 elevado a Q. Isso tudo igual a 32. Show de bola? Isso tudo igual a 32. Maravilha. Aí agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que aplicar uma propriedade de potência. Olha só. Como ter a base, olhar, ter essa prática faz total diferença. Por quê? A questão está falando de subconjuntos. Mas ela vai sair. Agora a gente vai usar a propriedade de potência e a questão vai sair por sistema. Olha só. Misturando as coisas. Mas a ideia principal foi de subconjuntos. E conforme a gente vai estudando, revisando, exercitando com o método, com a técnica R, a gente vai pegando a manha. Então, como é que eu faço divisão de potência? Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, 2 elevado a P menos Q é igual a 32. Show de bola? E aí eu vou fatorar o 32. Fatora o 32. Como é que fatora o 32? Lembra lá da Tietê? É por isso que é importante o curso de matemática básica. Por 2, 16. Por 2, é 8. Por 2, é 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Isso é 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a P menos Q é igual a 2 elevado a 5. Eu vou apagar isso aqui, tá? Você tira o print depois no vídeo. E agora? Bases iguais e expoentes iguais, né? Ou seja, eu tenho que P menos Q é igual a 5. Show de bola, ó. P mais Q é 13. E P menos Q é 5. Maravilha. 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 E agora, o que eu faço, Renato? Eu vou juntar. Vamos juntar, ó. Opa, calma aí. Eu vou juntar. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou juntar, ó. P mais Q é 13. E P menos Q é 5. Show do milhão. Agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai resolver. Toda vez que tem Q e menos Q, já faz direto pelo método da adição, somando as duas. P mais P, 2P. Q menos Q é 0. 13 mais 5, 18. 2 está multiplicando. Vai para lá e dividindo. Então, P é 18 dividido por 2. Logo, o valor do P é 9. Maravilha. Esse é o valor do P. Show? Show de bola? Esse é o valor do P. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o valor do Q. Como eu vou fazer para achar o valor do Q, Renato? Eu sei que P mais Q é igual a 13. Qual o valor do P? É 9? Então, vai ficar 9 mais Q igual a 13. Logo, Q vai ser 13 menos 9. Q vai dar 4. Esse é o valor do Q. Q vai dar 4. Maravilha, maravilha. Agora, eu consigo achar P vezes Q. Ó, P vezes Q vai ser qual o valor do P? 9 vezes o Q que é 4. Vai dar 36. Show de bola? Então, P vezes Q vai dar 36. Qual é o gabarito aí? Letra C. Marca o V da vitória na letra C. Zero trauma, né? Show de bola. Vem cá, está estudando para o Banco do Brasil e não consegue aprender matemática e nem matemática financeira? Eu tenho um convite para você. Se liga na parada. Do dia 3 ao dia 5 de abril vai rolar o Intensivão BB de matemática. É isso aí. Vamos quebrar tudo. Vamos entregar o que tem de melhor no matemática para passar para você nesse evento. Então, para participar é muito simples. Em algum lugar aqui embaixo tem um link para você se inscrever no evento. Então, faz o seguinte. Clica aí no link e faça agora mesmo a sua inscrição e garanta a sua vaga para esse evento que eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida. Esse evento é 100% online, 100% gratuito e as aulas serão ao vivo aqui no nosso canal. Então, vai perder? Vai ficar de fora? Clica aí. Aqui no chat para quem está assistindo também colocamos o link. Mas se você está vendo depois aqui abaixo na descrição em algum lugar tem o link para você se inscrever. Então, não perca essa oportunidade e te espero lá nas aulas. Legal? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço. Valeu. Tchau.